Olha as ovelhas que chegaram aqui pessoal Olha a mercadoria aqui Encerrado o vídeo aí chegou as mercadorias Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar este aí Ué, é ovelha ali junto É uma ovelha ali junto Ué Será que juntou gente aqui pra ver Mercadoria Agora é mercadoria de boa Vou deixar a comércio do velho Deixa Novecento Agora é um baldeu Agora é um baldeu Olha Um baldeu Já estão negociando ali com a turma lá do Sorobinho Frecha, Lêncio? Frecha ou não frecha a mercadoria? É manteiga Repara, repara, repara A gente tá aí Olha O pessoal tá tudo olhando aqui Tudo olhando aqui Para dar o que é caro É boa, mas é Matelada Agora também Olha o baldeu aí O baldeu e o rei Não sei o que é que você falou a verdade Isso aí Aqui na feira do Monteiro Eu já vi Viu, paciência Não tem aparelho Olha, Lêncio, entra, Lêncio Entra Entra Não, eu fui com boda Essa aqui Um bodinho assim, né, Lêncio Lêncio, trouxe uma carrada de boda Essa ali e aquele outro lado lá Já vendeu todinho Não entendi Lêncio, já trouxe uma carrada Já vendeu todinho É ligeiro, né Graças a Deus Com preço, vende, vende com preço Para alguns tanto renda Não tem preço, renda ligeiro Eu não tenho visto não O pessoal tá um tudinho ali, ó Dando uma olhada aqui Nossa preta que não é bonita E vai sair negócio ali Elas estão enganchadas em pouco ali A vontade é grande Nessa Enganchada em pouco aí 7500 7500 7300 Não, vende não Só vende para 7500 Ele agora vem para o preço Putada da boa Agora foi Olha 7500 botaram 7300 Tá na mão dele, né Tá na sua mão da minha Só vende para o preço 200 reais Ainda no jeep dela é rápido É isso aí Então é enganchada em 200 pau aí 200 reais aí Não tem que ser de crédito 7500 Botaram 7300 Cabo, vamos negociar E é só ver grande, viu pessoal Pequeno assim não entra não Isso aí pessoal O cidadão acabou de vender Acabou de vender as veias Tem um veio com mais de 30 quilos no meio Boa, viu Boa demais, viu É isso aí pessoal É isso aí pessoal Obrigado.